A paz do Senhor Jesus, irmãos Você ainda consegue sentir a presença do rei Aleluia, glória a Deus Falsificadores, racistas e pecadores Ambiciosos, mafiosos, são blasfemadores É o mundo qual nós vivemos neste tempo Os homens vivendo como folha levada ao vento Certo é o errado e o errado é o certo O que querem mesmo é levantar um império De pecados, adultério e prostituição São tempos modernos, a moda é curtição Ficam confinados numa casa muitos dias Pra ganhar um milhão fazem até covardia Homens inflamando com outro homem em sua carne Querem ter a lei da homossexualidade Mas quando ver um crente pregando sobre o pecado Falam que é louco, que é coisa do passado Querem viver e se divertir Eles são gente normais É! Normais que não sentem a unção de Deus em sua vida Normais que não tem lugar reservado lá em cima Normais que vivem só, sem a proteção de Deus Normais escanteados que o Senhor esqueceu Normais que são levados para o abismo profundo Normais que são enganados pelo inimigo imundo Normais que não conhecem o poder sobrenatural Normais mais limitados, todos eles são iguais Normais que não possuem o privilégio que nós temos De sentir a Jesus como sentimos no momento Normais que não recebem o poder Que descerá aqui agora Só quem é anormal, irmão É que sente a presença de Jesus Tá achado como loucos, fanáticos por sua crença Falam que os crentes acreditam numa lenda Dizem que Jesus não veio à terra e não nasceu Se veio era só um homem como você e eu Dizem que isso tudo aqui é uma mitologia Ou é simplesmente história de carochinha Fazem planos para acabar com esse povo Acham que são fortes, pois são muitos contra poucos Humilham, desprezam e escanteiam esse povo Consideram lixo refugio jogado ao fogo Fazem atrocidades com cristãos e missionários Crentes corajosos que estão do outro lado Por nós não aceitar os seus pecados imundos E por assim andar também na contramão do mundo Falam em alta voz e gritam Loucos que não sabem o que é viver Loucos que quando ora e canta o céu desce Loucos que quando louvam o cacer estremece Loucos que tem fogo de sua cabeça ao pé Loucos que quando o inimigo vê da marcha ré Loucos que quando toca no mar ele se abre Loucos que com uma pedra o gigante abate Loucos que até a sombra dele tem o som Loucos que pelos anjos eles têm proteção Loucos que caminham sobre o mar sem afundar Loucos que rodeiam o muro até derrubar Loucos que servem ao Deus fiel Loucos que esperam a Jesus para morar lá no céu Oh, oh, oh